MÚSICA 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 Bom galerinha, chegamos aqui mais outro Boss, com ele o nosso querido Simon Belmonte, aí o cosplay que eu fiz, homenageando um belo jogo Castellavanna e o Simon Belmonte tá detonando Todos os boss aí do Dark Souls 3 E tá treta, galera Matar só no chicote tá complicado, viu? Vambora Chegamos aqui na portiola do boss Bem na porta aqui E vamos lá Vamos partir Vamos que vamos Lembrando, galerinha, aquela chinelada aí no joinha Viu, galera? É chinelada no joinha, jovens Vambora Vambora Vamo que vamos Cospe fogo, dragão Faltam dois Fiquei preso ali Poxa, tu ficou preso na parede, maninha Fiquei preso na parede Vambora Vamos que vamos é bicho é só assim galera eita lá galera o dragão eu vou ter que cair em cima dele com uma espada infelizmente no chicote não dá cair em cima dele com chicote não dá a galera tem que ser na espada então vou ter que usar a espada para cair na cabeça do bicho infelizmente com chicotão não vai filha da mãe de fogo é eita a bola de fogo lá sai na cabeça dele com a espada eu tentei cair com chicote morri ó as minhas almas tentei cair com chicote mas não foi chicote não dá então é na espada e pronto galera acente river morto mais outro boss morto agora a gente vai partir para o rei sem nome galera agora o bicho pega galerinha beleza é isso aí galerinha então no rei sem nome a gente volta para ver o que vai dar para ver o que vai dar como é que vai ser essa batalha e fui galerinha e aí e aí e aí e aí